Olá pessoal, eu sou a Procarina do Instituto Anjos Solidários do Agrupamento B2. Como vocês estão? A Pro espera que todos estejam muito bem, lavando bem as mãozinhas, usando máscara, ficando em casa para se proteger, para que tudo isso passe logo e a gente possa estar junto, se Deus quiser, tá bom? Gente, hoje a Pro trouxe para vocês a história da Dona Baratinha. Era uma vez a Dona Baratinha. Ela era muito limpinha, sua casa era sempre organizada e cheirosinha. Um dia, enquanto ela estava fazendo sua faxina, ela encontrou uma moeda e então pensou, nossa, estou rica, agora eu posso me casar. Pegou uma caixinha, guardou a sua moedinha e foi para a janela. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que é bonitinha e está doidinha para casar, tem dinheiro na sua caixinha e gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. E então, ela olhou para um lado, olhou para o outro e lá veio o seu cachorro. Eu, 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 eu quero me casar com a senhora, Dona Baratinha. E a Dona Baratinha então respondeu, Ah, senhor cachorro, que bom que o senhor quer, mas antes preciso ouvir qual barulho o senhor faz. Então, o seu cachorro latiu. Uh, 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 dona Baratinha respondeu, Não posso me casar com o senhor, não conseguiria dormir com esses latidos. Seu cachorro foi embora muito triste, porque ele queria se casar com Dona Baratinha. Dona Baratinha então voltou para a janela e foi cantar novamente. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que é bonitinha e está doidinha para casar, Tem dinheiro na sua caixinha e gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Então, ela olhou para um lado, olhou para o outro e lá veio o senhor gato. Estou aqui, Dona Baratinha, não precisa mais cantar, você já encontrou. Então, Dona Baratinha respondeu, Senhor gato, qual barulho o senhor faz? O senhor gato então miou. Miau, miau. Dona Baratinha respondeu, Não, 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 não posso me casar com o senhor. Não conseguiria dormir com este barulho. Lá foi o senhor gato também triste, porque também queria casar com Dona Baratinha. Então, ela voltou para a janela e cantou novamente. Quem quer casar com a Dona Baratinha, Que é bonitinha e está doidinha para casar, Tem dinheiro na sua caixinha, E gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, E lá veio o senhor porco. Eu quero, eu quero. Ele veio todo contente. Dona Baratinha então respondeu, Senhor porco, tudo bem, podemos nos casar, Mas antes eu preciso ouvir o barulho que o senhor faz. O senhor porco então fez, Dona Baratinha respondeu, Não, 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 Não tenho como me casar com o senhor, Impossível dormir com esse ronco. Então, o senhor porco também foi embora triste. Dona Baratinha voltou para a janela e cantou, Quem quer casar com a Dona Baratinha, Que é bonitinha e está doidinha para casar, Tem dinheiro na sua caixinha, E gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Dona Baratinha olhou para um lado, Olhou para o outro e lá veio o senhor pato, Quá, oi Dona Barata, eu quero me casar com você. Dona Baratinha então respondeu, Senhor pato, então me diga, Qual barulho o senhor faz? O senhor pato então fez, Quá, 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 Dona Baratinha fez sol, Não, nossa, não posso, Não tem como me casar com o senhor, Não conseguirei dormir com este barulho. O senhor pato então também foi embora triste, Porque ele queria se casar com Dona Baratinha. Dona Baratinha então voltou para a janela, E foi cantar novamente, Quem quer casar com a Dona Baratinha, Que é bonitinha, está doidinha para casar, Tem dinheiro na sua caixinha, E gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Dona Baratinha olhou para o lado, Olhou para o outro e lá veio o leão, Eu quero Dona Barata, Eu quero Dona Barata me casar com você. Dona Baratinha então respondeu, Senhor leão, Qual é o barulho que o senhor faz? O senhor leão então soltou aquele rugido, Dona Baratinha levou um susto, Nossa, não posso jamais, Não, 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 Não posso me casar com o senhor, Não conseguiria dormir com este barulho. Senhor leão então foi embora, Também triste, Porque queria se casar com Dona Baratinha. Então Dona Baratinha voltou para a janela e cantou, Quem quer casar com a Dona Baratinha, Que é bonitinha, está doidinha para casar, Tem dinheiro na sua caixinha, E gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Então olhou para um lado, Olhou para o outro, E lá veio o senhor rato, Eu quero, eu quero. Dona Baratinha então falou, Senhor rato, Por favor, me diga, Qual barulho o senhor faz? O senhor rato então fez, Dona Baratinha falou, Eu caso, eu caso, eu caso. O senhor rato ficou muito feliz, E disse, Estou indo então vestir a minha roupa de casamento, E foi para a sua casa. Dona Baratinha correu, Limpou toda a sua casa novamente, Foi fazer um almoço de casamento, Ela fez uma feijoada, Colocou muitas coisas, Colocou linguiça, Tocinho, Tudo para deixar muito gostosa a sua feijoada, Para o dia do seu casamento. Então ela pegou e colocou lá na cozinha, Deixou no fogão, No fogo bem baixinho, E correu para a igreja, Que era muito pertinho de sua casa. Antes disso, Ela se arrumou pessoal, Ela arrumou o lacinho, Ela passou maquiagem, Ficou toda bonita, E foi feliz para a igreja. O senhor rato, Quando chegou na casa de Dona Baratinha, Percebeu que ela não estava, Então ele pensou, Ela já deve estar na igreja, Nossa, Mas que cheiro é esse? Vou dar uma espiadinha, Ele não conseguiu se contentar, Foi lá, E pegou um pouco da feijoada, Como ele era muito guloso, Ele pensou, Nossa, Acho que vou comer mais um pouquinho, E aí ele foi, 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 Caiu dentro da panela, Pessoal, Caiu lá dentro, E morreu, Dona Baratinha, Não tinha mais o seu noivo, Então, Ela voltou para casa muito triste, Pensou, Não farei mais esta comida, Porque não quero mais me lembrar deste dia mal, Agora, Vou pegar a minha mala, E vou embora viajar, E lá foi Dona Baratinha, Viajar o mundo afora, E então, Ela ficou feliz, Para sempre, Quem quer casar, Com a Dona Baratinha, Que é bonitinha, Está doidinha, Para casar, Tem dinheiro, Na sua caixinha, E gosta muito, De dançar, O tchá, 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 É isso aí, Pessoal, Até a próxima, Fiquem com Deus, Espero que vocês tenham gostado, Mua!